É até muito difícil de eu te falar isso, mas tem uma pessoa aí nos teus contatos agora. É difícil que eu vou te dizer, ouça com muita maturidade, porque é muito forte. Mas se você clicar aqui agora no WhatsApp, nesses três pontinhos aqui, e aí no teu contato, na lista do teu WhatsApp, tem um homem, tem um homem que vai te fazer uma coisa. Escuta, pelo amor de Deus, pois você, ignorando isso que o Senhor manda eu te dizer, você pode chorar muito, e não vai ser choro de alegria não. Aí nos teus contatos, tem um homem, tem um homem que conversa com você, e conversa com uma amiga sua. É, eu sinto o peso dessa revelação. Você vai me seguir aqui para ouvir Deus falar contigo todos os dias. Você vai dar o coraçãozinho para fortalecer o presentinho para me impulsionar aqui em nome de Jesus. Tem um homem aí, que ele conversa com você, e ele conversa com uma amiga sua. E sabe o que é mais interessante? É o que ele fala para você, ele fala para ela também. O que ele digita para você, e eu não estou dizendo de bom dia, boa tarde, boa noite, nada disso. Deus, eu estou falando de mensagem amorosa. E Deus te ama, viu? Deus te ama muito. E por isso que ele trouxe o profeta aqui para falar com você. Por isso ele trouxe o profeta aqui para falar com você. Deus, ele te ama tanto. Que ele sabe que na tua inocência, eu vou até tomar um pouco de água aqui. Sabe por quê? Porque isso é muito forte. Sabe o que eu via? Eu via você numa cama chorando. Porque o baque ia ser grande. Só que Deus está dizendo para mim aqui, profeta. Essa semana, eu vou permitir que a minha filha veja o que ela ainda não viu nesse camarada. E não se assusta não, se ele parar de conversar com você. Não vai ser perca, vai ser livramento. Porque Deus viu uma oração que você fez. Senhor, me livra de todo o mal. E esse... Eu me recurso a chamar de homem. Esse covarde não é para a sua vida, diz o Senhor. Eu estou te abençoando, blindando a tua vida contra todo o mal, em nome de Jesus.